Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo tutorial FreeCAD 3D, nós vamos começar uma série onde nós vamos modelar um porta-canetas. Primeiro vídeo aqui, nós vamos começar a fazer o modelo da base de um porta-canetas. Então nós estamos aqui com o arquivo aberto na bancada parte design, vou criar um sketch no plano XY e aqui vamos começar trabalhando com uma polilinha a partir de um ponto qualquer, onde eu vou criar uma vertical, uma linha horizontal, mais uma vertical, uma outra linha horizontal, aqui eu vou fazer a mesma sequência para a parte de baixo, horizontal, uma linha vertical, outra horizontal e mais uma vertical. Aqui nós não nos preocupamos com posicionamento, só com a criação de linhas horizontais e verticais. Vou começar a delimitar os tamanhos para a partir daí começar a inserir as linhas auxiliares para poder ajudar a criar essa caixinha, a base dessa caixinha. Então aqui eu ainda vou pegar uma outra linha, eu vou criar sobre o eixo vertical, uma linha aqui vertical, ele aparece ali a restrição, nós vamos já retirar a restrição de verticalidade e vamos colocar ali uma linha auxiliar, então vou mudar aqui para a linha auxiliar, vou colocar aqui em cima, essa linha auxiliar, vou criar um raio, vou voltar aqui para criar um raio, esse raio eu vou selecionar a partir do centro, vou aproximar aqui para poder ficar melhor, então vou selecionar aqui meu raio a partir do centro, defino o primeiro ponto, vou definir o segundo ponto e vou prender este ponto, tanto este ponto quanto este ponto, eu vou prender na linha auxiliar. Já fiz a seleção para os dois, observa aqui o nosso raio como nós já vimos nos outros vídeos, ele fica preso ali, vou pegar este outro ponto aqui do raio, vou prender no eixo e este outro ponto também eu vou prender no eixo. Então nós temos as restrições aí para o raio e nós vamos começar o que? Começar a fazer a mesma coisa com relação a esta linha, então esta linha nós vamos prender aqui na linha auxiliar e esta linha também nós vamos prender na linha auxiliar. Vou começar as limitações, então esta primeira limitação aqui, limitação de raio, vai ser de 10 milímetros, essa distância entre estes dois pontos também vai seguir a mesma distância ali de 10 milímetros. Então aqui nós já fizemos uma primeira limitação, esta linha nós vamos colocar como 6 milímetros, pode ver que ele já arrastou aqui, vou colocar a limitação de comprimento agora desta linha, esta linha aqui vai ter 33 milímetros, esta linha, ela também vai ter a mesma dimensão, 33 milímetros, conforme vai adquirindo a forma, vocês vão conseguir identificar qual é a nossa ideia, é criar aí um modelo onde consiga ser recortado no laser. e depois do arquivo que nós gerarmos. Aqui eu vou fazer uma outra linha, eu vou aproveitar e construir a linha auxiliar aqui embaixo também, para poder fazer o mesmo procedimento que nós fizemos em cima. Então vou transformar em linha auxiliar, seleciono aqui para poder fazer uma linha auxiliar aqui embaixo. Vou criar um raio, então volto ali nas linhas normais, vou criar um raio, esse raio ele vai ser parecido com o que nós fizemos lá em cima, então ele vai partir de um ponto, ele vai gerar um ponto, fechando entre estes dois elementos aqui. Então criar aqui o raio, neste ponto, abrir e fazer este movimento. Vou selecionar ali este ponto preso à linha e este aqui também. Então dois pontos presos na linha, este ponto ele vai estar preso ao eixo e este outro ponto aqui, nós vamos prender também nesta linha. Este ponto preso aqui também. Então nós temos aí ele preso na linha e também no eixo. Vou colocar a limitação dele, que eu posso seguir o que está lá em cima, como já definiu. Vou selecionar aquele primeiro raio lá em cima, que nós já colocamos a cota para ele. Seleciono o segundo raio aqui embaixo, vou colocar a igualdade. Então eles já são iguais. Vou puxar esta linha aqui. Ela vai ter 118 de comprimento. Ela está fechada, ainda não, mas já coloquei a limitação de 118. Vou puxar isso aqui para baixo. Para poder ter as limitações que nós precisamos. Essa linha vai ser igual a essa. Então nós já temos essa dimensão. Vamos selecionar essa linha, depois a segunda. Igualdade. Essa aqui, nós já fizemos a dimensão para ela. Então vamos selecionar de baixo também. Igualdade. Aqui, ela está solta. Nós precisamos prender ali no e, na linha, né? Então vamos pegar este ponto. Selecionar aqui a linha. E prendê-la. Ela já está aqui. Essa distância em relação a este ponto vai ser de 10 milímetros. Temos uma restrição que nós temos que retirar aqui. Vamos retirar essa restrição. Vamos ver se agora ela está solta. Vou prender aqui. Este ponto em relação a este ponto. Vai ser de 10 milímetros. Agora sim, está fechado. Essa cota de 118, ela não é aqui. Vou tirá-la daqui. Essa cota de 118, ela vai pegar toda essa região aqui, ó. Então, tenho que prender agora este ponto em relação a este ponto. Com 10 milímetros também. E esta linha, eu vou fazer um deslocamento. Vou tirar esta linha daqui. Para depois fechar. Vai ficar mais fácil ao invés de pegar e colocar de início. Vamos vir agora para este cara aqui. Esta linha já tem a igualdade que nós colocamos. Agora nós vamos pegar este ponto em relação a este ponto. Ele vai ter 10 milímetros. Este ponto em relação a este ponto aqui. Também vai ter 10 milímetros. Agora já está com uma cara diferente. Vamos voltar ali para esta linha. Ela vai ter que ter um comprimento de 6. Mesma coisa para esta outra linha aqui. Que vai ter 6. Então, vou selecionar a primeira. Seleciono a segunda. Marco a igualdade. Então, elas são iguais. Ainda posso deslocar aqui. Porque ela não está presa. Vou pegar aquele ponto em relação a origem. 10 milímetros. Vamos criar aqui o que está solto. Que ainda tem coisa solta aqui. Este ponto em relação a este ponto. Também vai ser de 10 milímetros. E agora nós podemos criar um arco. Então, o arco que nós vamos criar aqui. Vai ser um arco de extremidade e borda. Onde eu selecionei o primeiro ponto aqui. Seleciono o segundo ponto. E vou ter uma borda. Colocar este raio aqui. Com um raio de 10. Ele já aceitou ali. A condição do raio de 10. E vou fechar agora. O nosso esboço. Com uma linha vertical. Que eu havia colocado anteriormente. E depois tirei. Vou pegar e colocar aqui nos dois pontos. E ele vai aparecer uma restrição. Que a gente pode tirar esta restrição vertical. Está feito. Só conferir. Para poder ver. Qual é o tamanho em relação a esta linha. Esta linha aqui. Esta linha aqui. Ela tem que ter. 118. Só conferir. Para ver onde que está esta linha de 118. Que ela é na totalidade. Então está ali. Vamos ver aqui. O que ele está falando. Ainda falta o raio aqui embaixo. Então este raio aqui. Vai ser um raio de 10. O que ele apontou ali. Restrição. Com relação a esta posição. Que está solto ainda. Então vamos prender. Que ainda ele está solto. Este ponto. Em relação a este ponto. 10 milímetros. E agora. Nós vamos olhar aqui. Só tem. 4 graus de liberdade. Referentes ao que? Referentes às linhas auxiliares. Vou dar um close no meu esboço. Então nós fizemos o que? Nós fizemos metade. Da nossa base. Um esboço concluído. Nós vamos gerar aqui. A extrusão. Mudar a forma de visualização. Vamos fazer uma extrusão. De 3 milímetros. Então nós fizemos metade da base. E agora nós vamos utilizar o recurso. De simetria. Para poder. Fazer a outra metade. Então aqui ó. Seleciono. O corpo. Fora um recurso de simetria. Ele já faz a duplicação aqui. E nós vamos conseguir gerar todo o corpo. A partir desse recurso de simetria. Então. Essa é a nossa primeira peça. Que vai ser a base. Então eu vou dar o nome aqui para o arquivo. De base do porta lápis. Nos outros vídeos. Nós vamos inserindo cada uma das outras peças. Até nós conseguimos fechar todo esse modelo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Deixa aí no comentário se gostou. Importante saber a opinião de todo mundo. Esquece de fazer a inscrição no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.